E fora, galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e, galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui, né, no Rebaixados Elite Brasil e como vocês já viram aí, né, rapaziada, no título e na capa do vídeo Hoje, rapaziada, eu vou tá mostrando pra vocês aí, né, algumas imagens do Golf GTI que vai vir aqui pro jogo Como vocês sabem aí, né, o Golf GTI ganhou a votação de veículos e é o seguinte, rapaziada, o Golf GTI já está pronto Só tá faltando algumas coisinhas, mano, coisinhas básicas E, rapaziada, é o seguinte, algumas dúvidas, né, de como o Golf GTI vai ser Rapaziada, o Golf GTI vai ter só duas portas, tá? O Golf GTI vai ter duas portas O Golf GTI vai ter aquela roda básica, né, de todos os Golfs, né, não vai ser nenhuma roda assim Que quase nenhum carro tem, vai ser aquela roda básica de todo o Golf GTI E, rapaziada, a única coisa que a gente não sabe como que tá é a interna do veículo O resto, a gente já sabe como tá Tá aparecendo aí, né, as imagens de como tá ficando, mano, parece que tá ficando muito top, né É o Golf GTI MK7, né, rapaziada, mano, ó, o Golf tá muito top Pelo que eu tô vendo, assim, parece ser um carro 2018, 2019 Um desses dois anos, né, mano, carro muito, muito top mesmo, né, rapaziada Eu comentei o que vocês acharam Desculpa pela minha voz, tô meio rouco, né, rapaziada É, final de semana aí, fiquei meio rouco E é o seguinte, rapaziada, não tem data pra esse carro vir aqui pro jogo Mas creio que deve vir ainda esse mês Porque é o seguinte, vai sair a nova atualização, né, do Hexa aqui pro jogo, né, rapaziada Onde vai vir a cidade em tema especial de Copa do Mundo E aí, rapaziada, como vai vir uma cidade que, né, vai vir o tema especial Copa do Mundo Provavelmente o SEV vai trazer o Golf GTI tudo junto E, rapaziada, como a Copa do Mundo é esse mês, né, a Copa do Mundo já começou É, o SEV tem que lançar aí, né, a atualização do Hexa o quanto mais rápido possível, né, rapaziada Mano, que tá muito, muito top mesmo, né, rapaziada E aí, se eu bate aqui, ó, o Mustang E também a gente vai ver, né, rapaziada Como vai ficar o Golf GTI com as batidas realistas Será que vai ficar top? É, a gente vai ver, né, quando chegar aqui no jogo, né, rapaziada Muito top mesmo E como vocês sabem, recentemente aí, né, veio o Mustang aqui pro jogo, né, mano Tá vindo bastante carro top E aí sim, rapaziada Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou desse vídeo, deixe muito seu like Lembrando que eu tô voltando agora com o canal com tudo, né, rapaziada Mano, tô bem com a voz, tá ligado, rapaziada Eu meio que com dificuldade de falar, né, mano Porque eu tô rouco E ainda mais que eu acordei alguns minutos atrás, né, rapaziada Eu tava assistindo aí, né, o jogo da Arábia Saudita e a Argentina A Argentina tomou um couro, né, rapaziada E é isso, rapaziada Valeu, falou Tchau, 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 tchau Obrigado.